. 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 Boa, boa, até lá Boa, boa, boa É aqui, ó, o Pedro Pode ir, pode ir Aí, ó Tá quanto jogo? Tá zero? Troca, troca Isso Vai, vai, vai Aí, aí é nossa Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tá filmado Tá filmado Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, não, o protogueiro é... É mão, é mão Olha lá, olha lá Agora é meu, é? Papai, alguém pega mesmo? Pega, cara, mexe ali, para de assistir o negócio e pega ali, pô Rafa, vai lá no banco onde você estava comendo batata, sabe onde é? Vai lá no banco aqui no chão E vai pegar a capa Vai pegar a capa Larga o celular, Rafa, e pega a capa, cara Larga o celular no chão e pega a capa Vamos? Para aí, Bruno Está escura? Vem daqui! Vem daqui Está ligado agora Troca, 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 troca Bate, olha, tem que comer Vai, espera Para a esquerda, para a esquerda Demoraram para fazer, hein? Rafa, bota direita essa capa, cara Vem daqui Vem daqui Lá, bota direita Vem daqui Vem daqui Vem daqui Vem! Branco, eu estou com 3 de novo Você é Ed o caso Ed a escura Ed a escura Vamos, Ed, soltamos o branco Troca, troca Para a esquerda Troca um branco depois, hein? Foi, foi, foi Vamos, Ed Ele vai ganhar atrás, agora Perder o Bernardo Luiz, Luiz Vem lá, vira lá, vira lá Sai dele, sai dele Vai, 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 vai A gente não faz nada sozinho Zero a zero Zero a zero Zero a zero pra nós? Zero a zero a zero? Zero a zero Boa, Luiz Valeu, a gente não estava preparado Boa Deu, deu 30? 32 Troca, goleiro Brasileiro Vocês estão casando demais tigas Para trocar os tigas, vocês ficam aí, goleiro É, é Tudo o que eu queria Só um na metade de mão Não, o negócio mesmo Ô, vem! Se mexe com o Vlad, Vlad, se mexe Vira aqui Boa bola Boa Dois a zero Dois a zero Virou com um a zero É, é, virou, está dois a zero agora Liga porra Vem, eu me espino no Ronaldinho Gaúcho Sai alguma coisa E olha, eu puxei de direita e puxei de esquerda Minha perna muito Vem, vem, vem 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 Andréu! Boa! 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 Vai, 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 vai! Sai já dele! Sai já dele! Ascura! Porra! Cita! Toca atrás! Entrou! Entrou aqui! De novo! Vai, vai! Boa! Que pouco assim! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Zero a zero! Cilindro! Cilindro! Mais rápido isso, virou? Boa, fica só na pressão, só na pressão Boa aqui Goleiro! Aí, aí Vem, pega Vira Vem pra trás Vem pra frente Vem pra cima Passa, passa um Passa um Ei Passa Três, entreze Vai, vai, filma Você deu até o fô Dá, mechou Ah, soltei, soltei, soltei É você, Alex, é você Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Essa é a bola que eu fui fazer, vamos fechar Pena, pena Tô aqui Vai, vai, vai Trocou uma briga, Kuo Trocou uma briga 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 Obrigado. 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 Começou, começou, começou. Junte! Fiz três gols seguindo igual, velho. 4... Abri a porteira. Boa, bate! Bravo, bate! Bora, bora! Bora, bora! Desculpa . 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 Foi na direita Boa, Xabel Vamos começar assim Alguém, alguém O problema ainda está sendo comunicação Alguém tem que se mexer, caralho E não bola Alguém tem que entrar E não bola Alguém tem que entrar Vai, aqui mais vai Alguém tem que entrar Alguém tem que entrar Alguém tem que entrar Vai virar Boa, Luiz Vai Parabéns, Tumê Ó, atrás Ó, atrás Volta 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 Vem 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 Pai Vem 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 Vai! Filt! Volta! 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 Eu vou dar de novo, é só claro! Filt! Como que a bola por meio é? Volta! 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 trabalha agora Então passa aí! Vai! Vai! Vão! Sai! Vão! Vão pra pegar as costas pelo! Pra ser um pouco tem um pouco. Passo! Ativa! Ativa! Ah, flexibilidade, hein? Passa a bola, vai apagar. Fecha na frente, pode? Porra, nós estamos errando! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Boa, flexibilidade! Boa, flexibilidade! Boa! Boa, flexibilidade! Boa, flexibilidade! Boa! Boa, flexibilidade! Boa noite, boa noite. 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 Pisa na bola, pisa na bola. Boa noite, boa noite. Volta, 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 escura. Não, só ganha quem ganha com quatro gols de diferença. Não, só ganha quem ganha com quatro gols de novo. Falta lá, pisa na bola, pisa na bola. Falta lá. Tira, tira, pisa na bola, pisa na bola. Boa, dois, três, três, três. Boa, Alisson. Boa, dois, três, 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 três. Tá mandando, vem. Tá mandando, vem. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita velocidade A CIDADE NO BRASIL 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 Porra! Tem dois, vem embora! Tem dois, vem embora! Vamos lá. 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 Andréu. Vamos lá. 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 Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Boa Boa Oh, que chute na trave agora, hein Valeu Boa 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 Boa